No segundo episódio da série The Walking Dead, Daryl Dixon, eles assistem uma série ali no meio do episódio. Uma série dentro de outra série. Mas, afinal, que série é essa? Bom, depois de pesquisar um pouco, nós vemos que lá no fundo esse carinha é o Rob Williams. Creio que, olhando essa foto agora, você vai reconhecê-lo. Rob Williams, o que fez Pat Adams, fez Sociedade dos Poetas Mortos, Gênero Indomável. E aqui, Rob Williams é Mork. A série se chama Mork e Mindy, que teve quatro temporadas, foi criada lá em 1978, durou até 1982 e conta a história de um cara de outro planeta. Se você é mais novo e assistiu Alf, não é o mesmo conceito, mas lembra, porque ele é um extraterrestre e aí ele tem interações humanas. No caso, ele tem interações com a Mindy aqui. Repare o uniforme dele também, que na foto anterior é o mesmo uniforme. Então, por ele não ter essas conexões humanas aqui, tem várias situações cômicas durante o seriado. Bem, quando eles ligam ali a televisão, nós escutamos ao fundo Nanu, Nanu, que é a saudação de Orc, lá o planeta de onde Rob Williams veio. No caso, Mork, né, que é interpretado por Rob Williams. E nada melhor esse episódio mostrar um extraterrestre ali, porque ele não se sente bem naquele local. Daryl é mais ou menos um extraterrestre ali na França. Talvez tenha alguma ligação. É bom salientar também que Daryl fala pra Isabel, depois que assistia sempre com seu irmão essa série, no caso o Meryl, e que eles fugiam um pouco da realidade. É óbvio, é uma sitcom e a gente sempre, quando quer fugir da realidade, procura-se algo, e algo leve de preferência. Esse foi o primeiro grande trabalho televisivo de Rob Williams, mas a grande pergunta que fica é, você já assistiu essa série? Ou melhor, você sabia que era essa série que passou ali no Daryl? Se souber, comente aí pra gente. Valeu, fui!